Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias, vamos aqui atualizar as informações sobre o nosso Vasco da Gama, se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu já conto com você deixando aquele like que é muito importante, se inscrevendo também, né, a inscrição é muito importante, já somos aí mais de 173 ou 174 mil, enfim, o canal tá crescendo, graças a Deus, vamos buscar aí os 175 mil vascaínos aqui no canal Machão da Gama, beleza? Nesse vídeo, cara, eu vou repercutir aqui uma entrevista que o presidente do esporte deu ontem, né, falando ali sobre STJD e tentando responsabilizar o Vasco pela confusão lá na ilha do retiro, chegou até a dizer que a ação do Vasco foi premeditada, que o Vasco planejou toda aquela confusão, é uma loucura, né, é uma loucura e aqui a gente vai acompanhar essa entrevista e até dar, de certa forma, umas boas risadas, né, porque o presidente do esporte se mostra aí um completo desconexo, né, da realidade. Enfim, depois da vinheta a gente começa? Antes, eu tenho um recado aqui da 1xbet, você que quer começar a fazer suas apostas esportivas, a 1xbet tá dando 100% de bônus no seu primeiro depósito, basta você ver aqui, ó, no comentário fixado desse vídeo, tem o link da 1xbet, você faz seu cadastro, usa o nosso código promocional e o valor do seu primeiro depósito vai dobrar pra você começar a fazer suas apostas esportivas, beleza? 1xbet é um site sério, seguro, que paga rápido e paga bem e é parceiro aqui do canal Machão da Gama. Vai rodar a vinheta e depois da vinheta eu já volto com a matéria aberta pra gente reproduzir, né, e conferir tudo que o presidente do esporte disse. Rodou a vinheta. Bom, vamos lá, tô aqui com a notícia aberta já, ela tá aqui no NetVasco, mas é uma notícia do site DP Sports, que cobre os times lá de Pernambuco. Aqui no NetVasco tá da seguinte forma, presidente do esporte reclama de punição do STJD e fala em ação premeditada do Vasco. É impressionante, né, a diretoria do esporte é a diretoria mais terraplanista do futebol brasileiro, né, parece que o esporte, o clube do Recife, é o clube da terra plana no futebol brasileiro, porque desde que aconteceu a confusão, é cada justificativa que eles usam ali pra tentar justificar, né, a barbárie que aconteceu, a selvageria que aconteceu lá na área do retiro, que é difícil até de compreender. Seria muito mais fácil se o presidente do esporte recife, a sua diretoria, viesse a público, pedisse desculpas, né, reconhecesse o erro, pedisse desculpas, falar que aqueles torcedores que invadiram lá não representam, né, a torcedora do esporte, que a torcedora do esporte não é aquilo, e eu tenho certeza que a torcedora do esporte não é aquilo, aqueles 20, 30, 40 lá que invadiram o estádio pra agredir os outros, pra bater em mulher caída, pra tentar agredir o jogador do Vasco, eu tenho certeza que é uma minoria bastante pequena, né, da torcida do esporte, mas o presidente do esporte até agora não tomou essa atitude, né, fica o tempo todo tentando justificar a selvageria ali de 30 ou 40 pessoas da sua torcida, e é inacreditável, é até triste, né, esse tipo de situação. Mas vamos lá, vamos ler aqui essa matéria onde o presidente do esporte reclama da punição do SJD e fala que a ação do Vasco foi premeditada pra poder garantir o empate. É brincadeira, né, é brincadeira. O Vasco deve ter combinado lá com a torcida organizada do esporte pra que eles invadissem o campo. Só pode, só pode, é porque eles que invadiram o campo, né. Então o Vasco combinou com a torcida do esporte pra invadir. Brincadeira, mas vamos lá, vamos ler aqui o que diz o senhor Yuri Romão, presidente do esporte. Vamos lá. A matéria diz o seguinte. Episódios e mais episódios vão se somando com o desdobramento da partida do último domingo entre esporte e Vasco. Na quinta-feira, o presidente Yuri Romão concedeu entrevista exclusiva à Rádio Clube de Pernambuco e entre os diversos pontos citados pelo mandatário Leonilo está a postura do SJD em relação aos atletas do Vasco que foram punidos com dois jogos de suspensão, Raniel e Luiz Henrique, na mesma decisão liminar que interditou a Ilha do Retiro. E aí, o presidente do esporte diz o seguinte. Na realidade, não são dois jogos, né. É um jogo só, porque uma suspensão eles já iriam cumprir porque foram expulsos. Eles ganharam apenas um jogo a mais. Na minha ótica, porque também não sou o pai da matéria. Mas, na minha ótica, a punição foi só cortina de fumaça. Pra não dizerem que não puniram o Vasco. Mas, na nossa defesa, a gente também vai citar isso. Destacou o presidente do esporte clube do Recife, a Rádio Clube. Cara, é impressionante, né. Primeiro, senhor Yuri Romão. O absurdo foi os jogadores do Vasco terem sido punidos por comemorarem o seu gol, né. Porque, daqui a uns dias, na Ilha do Retiro, o estádio do esporte, vai ser proibido o time adversário fazer gol. Porque, se fizer gol lá, a torcida do esporte vai ficar irritadinha e vai querer bater os outros. Vai querer invadir o campo, bater no jogador adversário, bater em trabalhador. Daqui a uns dias, quem fizer gol lá na Ilha do Retiro, não vai poder comemorar, não. Vai ter que chegar em frente à torcida do esporte e pedir desculpa. Desculpa por ter comemorado o gol, desculpa por ter feito o gol. É impressionante. Olha o discurso, olha o nível de dirigente. Olha o nível. Ele queria uma punição maior pra quem comemorou o gol. E, em momento nenhum, ele fala da torcida dele que invadiu, né. É impressionante. Até o momento, não sei nem se foi identificado o cara que chutou a bombeira que estava caído. Mas, enfim, vamos seguir. Aí ele começa a falar besteira aqui também sobre o Raniel. O atacante pernubucano Raniel, que é cria da base do Santa Cruz, alegou que a comemoração em frente à torcida do esporte seria uma resposta a provocações vindas dos rubro-negros. Atitude que o mandatário Leonino vê como injustificável. Vamos lá. Vamos escutar o terraplanista. O terraplanista diz o seguinte. Não justifica. Eu queria saber qual é o atleta ou a equipe que vai para um outro estado em que a torcida não xinga, não diz palavras mais duras. Eu sempre acompanho a equipe do esporte fora do nosso estado e a gente ouve todo tipo de impropério. E eu não vejo a nossa equipe partindo para xingar a torcida adversária, para provocar. Nós fizemos um gol em cima do Vasco e você viu o nosso atleta provocar a torcida do Vasco? Não. Foi comemorar com a nossa torcida. Que argumentinho raso, né? Que argumento... Ele nunca viu provocação no futebol, né? Não existe provocação no futebol. Todas as torcidas do mundo podem ser provocadas. Menos a torcida do esporte Recife. Essa não pode. Essa se for provocada, aí está liberado invadir campo, está liberado chutar a mulher deitada, está liberado tacar pedra, está liberado tacar tênis, está liberado tacar chinelo, está liberado correr atrás de atleta profissional para bater. E se provocar a torcida do esporte, está tudo liberado. É isso que está tentando justificar o presidente Yuri Romão. É bizarro, né? É bizarro. Assim, é bizarro. Olha o antivírus aqui, ó. Tem que renovar isso aqui. Enfim, bizarro, né, cara? Bizarro isso. Eu fico aqui até sem... Meio até sem reação, cara. Como é que pode, cara? Como é que pode? O cara ainda está tentando justificar. Ele realmente... Aliás, eu acho que... Ele, quando bota a cabecinha no travesseiro para dormir, ele sabe que o Vasco não teve culpa na história, que o Raniel não teve culpa na história, que os culpados são os idiotas que invadiram o campo, né? Mas ele não pode falar isso em público, porque ele está tentando, de toda forma, ali, garantir uma não punição ao esporte, né? Que o esporte não seja punido, que o esporte não perca os pontos da partida. Enfim, cara. Bizarro, né? Bizarro, bizarro. Todas as torcidas do mundo são provocadas. Pô, Vasco e Londrina em São Januário, por exemplo. O jogador do Londrina fez o gol, saiu assim para a torcida do Vasco. Ninguém invadiu o campo, ninguém fez nada. Agora, a torcida do esporte em Recife não pode. Aliás, um ponto aqui que pouca gente falou, mas acho que a gente tem que falar aqui. A invasão iria acontecer, com a comemoração do Raniel ou não, porque a torcida do esporte estava revoltada por conta da marcação do pênalti. Do pênalti marcado aos 45 no segundo tempo, e eles vendo ali a chance de acesso deles indo por água abaixo, né? Então, eles já estavam ali revoltados por conta da marcação do pênalti. E acredito eu que, com comemoração do Raniel ou sem, ia acontecer ali a invasão, porque eles estavam putos ali com a arbitragem, né? Se esse gol do Vasco tivesse sido, sei lá, os 10 minutos do segundo tempo, do mesmo jeito que foi, não ia acontecer invasão nenhuma. Mas como fosse 45 no segundo tempo, no lance de VAR, a torcida dele já estava revoltada e queria só um motivo, né? Bom, para encerrar aqui a matéria, o presidente diz que foi uma ação premeditada do Vasco. Isso é brincadeira, mano. Os caras são terraplanistas, não tem como. Vamos lá. Ainda para o presidente rubro-negro, o Vasco desceu para o gramado já com a intenção de não retornar para campo após a invasão. Com relação... Aí abre aspas aqui para ele. Com relação a essa questão do Vasco, é super premeditado para mim. Acho que dentro da própria gestão, já vem dela para que ajam dessa forma. E há relatos de funcionários nossos que alguns atletas, quando correram para o túnel, eles já diziam, vão para a gente não voltar mais. Vão para a gente não voltar mais. Enfim, mas a gente não tem como comprovar isso. Paciência. Mas a gente vai defender e vai tentar, garante o presidente. Que ser iluminado, presidente do Esporte Recife, hein? Fala, fala, fala um monte de abobrinha e no final diz, a gente não tem como provar. A gente não tem como comprovar. Aí é fácil, né? Aí é fácil. Falar até papagaio fala, né? Então, aí é moleza, né? Aí é moleza, seu Iro Romão. Aí é fácil de falar. O Vasco premeditou, mas eu não tenho como provar. Pô, tu tá de brincadeira. Tu é um brincalhão, meu amigo. Ação premeditada. Que ação premeditada? O Vasco combinou. Combinou com o goleiro. Olha aqui, vou explicar tudinho, tá? Ô Iro Romão, você tá me assistindo? Tá me assistindo? Olha, se liga só como foi a ação premeditada do Vasco, tá? Foi dessa forma. O Paulo Brax, diretor de futebol do Vasco. Galera, não foi o Paulo Brax, não. Foi lá o pessoal da 777. Ligou pro Saulo, goleiro do esporte, falou, Saulo, 45 no segundo tempo, você rebate uma bola pra frente, depois chega atrasado no pé do nosso jogador, que aí vai ter um pênalti, e aí nesse pênalti a gente vai botar o Raniel pra bater, tá? A gente vai botar o Raniel pra bater esse pênalti, aí o Raniel vai bater, vai fazer o gol, aí vai lá na torceira do esporte, já tá combinado também lá com a torceira do esporte, que eles vão invadir o campo. Foi tudo premeditado, tá, senhor Iro Romão? Você é um gênio mesmo, você é um gênio. Minha Nossa Senhora. É isso, né? Brincadeira, né, cara? Brincadeira, hein, presidente do esporte? Brincadeira, meu amigo. É cada uma, cara. É cada uma. Mas, enfim, o esporte vai tentar aí essa defesa no SCJD, mas, enfim, acredito que a punição aí de perda de mando de campo o esporte vai tomar. Eu não acredito que o Vasco vá levar os pontos da partida, acho bastante difícil, mas a punição ali da área do retiro interditado do esporte não receber público, eu acho bem provável de acontecer. Eu vou ficando por aqui e, mais uma vez, hein, Raniel e Luiz Henrique não tinham que ser punidos por nada, só comemoraram um gol. Vou ficando por aqui, um grande abraço, saudações das caínas, deixe seu like, se inscreva, até a próxima, fui! E aí E aí Obrigado.